Fala Carlão, na Convenção Nacional da Biogênesis Bagó 2020, aqui só tem prateleira de cima. Aqui do meu lado, o Paulo Soeiro. O Paulo Soeiro é o diretor-geral da Lálima no Brasil e ele tem uma grande parceria com a Biogênesis Bagó, que a gente falou sobre isso lá na Expo Inter. E eu pergunto a você, Paulo, obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado a você pela atenção que você sempre dedica. Escuta, como é que anda essa parceria? Vamos fazer um... Para o pessoal que não viu a nossa entrevista lá na Expo Inter, faz um resgate. O que é essa parceria? Bom, primeiro a gente está em contato com a Biogênesis Bagó há algum tempo. Graças a Deus eu tenho amigos dentro da empresa, são amigos de longo tempo, que entenderam o que era a proposta de produtos que a gente tinha e de oportunidade de mercado que a gente enxergava. E colocamos para a Biogênesis algumas opções de produtos para eles poderem trabalhar e desenvolver. O ponto principal, a gente tem só quatro meses efetivamente no mercado juntos e a Biogênesis tem desenvolvido nesse pequeno período um trabalho muito bom, muito importante. A gente iniciou com dois produtos, que é o Silal 4x4. É um inoculante de silagens que você pode aplicar para praticamente todas as culturas disponíveis que você tem, exceto o cana-de-açúcar. E também o Action Guard, que é um probiótico voltado para bezerros. E a gente iniciou esse processo. É interessante que apesar do pouco tempo, a gente já percebe a equipe respondendo de uma forma muito positiva, alcançando locais que a gente, particularmente, a gente não teria condição de fazer. E hoje a Biogênesis está conseguindo atingir esses pontos. Maravilha! Quer dizer, juntou a fome com a vontade de comer, não é isso? Foi isso. Os dois é muito bom, né? Quando você está com fome e come bem, é muito bom. Maravilha! Paulo, que convenção bonita aqui, né? Muito bom. O lugar é excelente. Aqui é muito lindo, não só o local, como a organização do evento, a organização de toda a convenção impressionou. A Biogênesis vem realmente numa evolução muito importante, muito grande. E a gente confia muito que a gente vai poder desenvolver outros produtos também com a Biogênesis, para que a gente possa atender o mercado veterinário. Maravilha! Paulo, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado a você e obrigado pela atenção, Carlos. É isso aí! Falei aqui com o Paulo, da Lalleman, aqui na Convenção 2020 da Biogênesis Bagó. E a gente vai ficando por aqui.